Olá, meu nome é Ronaldo Moraes, do blog Empreender Ideias.com e hoje eu vou ensinar para vocês como editar seus vídeos e enviar para o YouTube depois de salvá-lo no computador. Aqui está aberto o Camtasia Studio, que é um software editor de vídeos, que eu vou estar deixando o link aqui na descrição para vocês baixarem. Então vamos lá. Após salvar o vídeo no computador, você vai abrir o Camtasia Studio. Após dar um download do Camtasia Studio, é bem intuitivo, vocês vão conseguir abrir tranquilamente, não é necessário que eu mostre no vídeo. Então, você vem aqui em File, Import Média, Abra a janela, você vai onde o seu vídeo está salvo, clica duas vezes nele, e aqui ele aparece. Aí você clica com o botão esquerdo do mouse e segura, arrasta até aqui, clique em 1, e solta. Aqui está o vídeo. Depois, clica em cima dele, arrasta novamente, até encostar aqui. Essa aqui é a linha do tempo. Onde que eu estou mexendo. O vídeo tem que ficar encostado aqui. Caso você precise de mais track, é só clicar aqui no mais, que ela aparece. Se caso você, pah, perdão aqui galera, caso você precise de mais, não tem problema, pode clicar, se sobrar, não vai interferir em nada no seu vídeo. E é o seguinte, saca só o vídeo. Só tem a música de fundo, certo? Como muita gente não gosta de ler, você pode gravar a sua voz, que ajuda bastante aqui. Clique em Tools, e vem aqui, voz, narration. Clica. E quando você clicar nesse botãozinho vermelho, a sua voz vai começar a ser gravada. Saca só. Facebook é essencial. Hoje quero falar um pouco sobre esta rede social e seus benefícios para os seus negócios. Imagino que na sua cabeça, no seu manejamento, há objetivos e métricas para alavancar o seu negócio, certo? Bom, galera, cliquei de novo, no meu botãozinho vermelho que tinha ficado verde, aí abre a janela para você salvar a sua narração. Eu não gravei até o final, óbvio, porque o vídeo não ficar muito longo. Aí você salva, e você tem que gravar até o final do seu vídeo, óbvio, só onde você quiser. E ela já aparece aqui no vídeo. Como eu disse, você tem que gravar até o final. E saca só como é que fica. Facebook é essencial. Hoje quero falar um pouco sobre esta rede social e seus benefícios para os seus negócios. Imagino que na sua cabeça, no seu planejamento, há objetivos e métricas para alavancar o seu negócio, certo? Pronto. Pronto. Aqui, ó, terminou a narração. Agora eu quero ensinar para vocês como retirar essa marca d'água. É o seguinte, aqui, né, essa marca d'água, você pode colocar o seu logotipo. você vai em File, Import Media, aí você procura no lugar que você guardou o seu logotipo, fica duas vezes em cima, ele abre aqui. Deixa eu acrescentar mais um motor aqui. Pode passar o áudio para cima, clica em cima da sua logomarca, arrasta aqui, solta. Aqui você ajusta o tamanho e desaparece. coloco em cima da marca d'água. aqui, ó, para que ela vá até o final do vídeo, você clique em arrasto. Clique em arrasto para ir até o final. Saca só. Volta aqui, coloca o vídeo para rodar. Vamos lá. Facebook essencial. Hoje, quero falar um pouco sobre esta rede social. Como esse bonequinho que aparece, sacaram? No caso, quando for colocar a logomarca, tudo bem. Social e seus benefícios. Como eu estiquei ela aqui, como vocês viram, ela vai até o final do vídeo. difíceis para os seus negócios. Vou adiantar um pouco. Veram? Até o final do vídeo. lembrando que também não tem nenhum problema deixar essa marca d'água. é uma questão de estética. No meu caso, não há nenhum problema. Não vai interferir em nada na qualidade do seu vídeo. Eu sou assim mesmo. Eu gosto do jeito que estou ensinando. mas fica a critério de cada um. Quando ele chega aqui no final, como você pode ver aqui onde está o mouse, tem mais uma marca d'água. Saca só. Para retirar essa marca d'água, como eu disse, não tem nada a ver, não interfere em nada na qualidade do seu vídeo. Você volta aqui, pausa, e clica de novo. Aqui, você pode ver aqui quando chegar nessa marca aqui é que vai aparecer a marca d'água. Vou dar um play. Aí você vai dar um play de novo. Volta aqui. Quando a gente vai chegando nessa marca aqui, você vem aqui nesse botãozinho aqui, split, aperta, pronto. Aí aperta aqui em cima onde está a marca d'água. Seguro com o botão esquerdo do mouse, pá, ainda não foi. tem que clicar aqui e ficar azul assim. Esqueci desse detalhe. Aí você vem aqui nesse botãozinho split, aperta, aperta aqui de novo, pronto. Está fora. Aí você clica em delete. Aí você volta aqui, saca só. E aí Sumiu a marca d'água. Facebook é... Só um estande. Sumiu a marca d'água. Sacaram? E agora é o seguinte. Vou ensinar para vocês como salvar o vídeo no computador. Você clica aqui em produce and share. Em produce and share novamente. Aqui você clica em avançar. Vai esquecer desse detalhe aqui. Pode deixar nessa opção aqui, MP4. Up to 480p. Avança. Aqui você coloca o título do vídeo. Aqui você escolhe a pasta que você quer salvar o vídeo. No caso, a pasta vídeos, óbvio. Aqui já vem o nome. E você clica em salvar. Vai começar uma contagem regressiva. Aliás, vai começar uma contagem do Fantasia Studio que vai salvar o seu vídeo no computador. Para enviar para o YouTube, você clica novamente em produce and share. Aqui, charity YouTube. Só um instante. Pronto. Aqui você coloca o título novamente do seu vídeo. Aqui você coloca a descrição do seu vídeo, os links que você quer deixar para a sua audiência. Aqui você coloca as tags. Perdão. Aqui você deixa na categoria pessoas e blogs. Se for o seu caso, clique para ver e escolha uma adequada. Se não for, escolha uma categoria adequada. Ok. Feito isso, é só clicar em concluir e ele vai enviar o vídeo automaticamente para o seu canal do YouTube. Então, pronto, galera. Desculpa, ficou um pouquinho complicado o vídeo. Mas acredito que foi possível aprender como editar e salvar no computador e enviar para o seu canal. Se você gostou do vídeo, se inscrevam no meu canal, compartilhem. Eu vou estar deixando, como eu disse, o link do Fantasia Studio aqui embaixo na descrição do vídeo, o link do meu blog, o link de um e-book de brinde, o link do treinamento que me ensinou essa técnica de edição de vídeos. Espero que agrade a todos vocês. meu nome é Ronaldo Moraes, o blog Empreender Ideias. Então, galera, até uma próxima e muito obrigado. e aí e aí